Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre as séries que eu assisto. Bom, primeiramente eu quero pedir desculpa pra vocês se minha voz é diferente, porque eu tô num gripão, eu tô saindo de um gripão na verdade, então talvez minha voz seja um pouco diferente. Eu sei que eu tava meio inativa aqui no canal, muitos de vocês já foram comentando o Darcy, o que que houve do seu mundo sumido e tal. É porque dava assim tempo mesmo, sabe? Tava tendo prova, tava tendo trabalho, então tava meio complicado. Mas pra compensar vocês, essa semana, a partir de hoje, vai ter vídeo toda semana! Então vai ser a semana com a Darcy, né, que eu vou passar vídeo de domingo até sábado. E eu espero que vocês gostem, eu tô preparando com muito carinho, eu sei que vai dar trabalho, mas eu acho que vai valer a pena, então. Comentem aqui embaixo os vídeos que vocês gostariam muito de ver nessa semana e que vocês gostariam de ver em outras épocas no canal também, que eu vou adorar fazer pra vocês. E pra começar essa semana, eu escolhi um assunto que eu amo falar, que eu sou viciada e que vocês estão pedindo bastante também pra eu falar aqui no canal, que são sobre as séries que eu assisto. E eu dei um vídeo falando sobre séries aqui no canal, vocês podem apertar aqui pra conferir. E tá bem legal até, só que eu gravei já faz um ano, então ele tá bem antigo, não tá nada atualizado. E hoje eu vim atualizar pra vocês, eu vou falar das séries que eu falei naquele vídeo também. Mas eu vou dar um geral melhor, sabe? Que naquele vídeo eu falei um pouco das séries e também respondi umas perguntas, então eu falei um pouco sobre cada uma. E é isso aí, vamos começar? A primeira série que eu vou falar foi a primeira série que eu assisti, que ano que vem vai acabar. Na verdade as gravações acabam agora em outubro. Que é Pretty Little Liars, e é uma série que muitos de vocês assistem, eu sei, vocês comentam aqui embaixo. E eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o que ela é, tá? A série se passa em Rosewood, que é uma cidade na Pensilvânia, e ela é focada em cinco meninas. A Arya, a Emily, a Allison, a Hannah e a Spencer. E elas são muito amigas e tal, e um dia elas vão fazer tipo uma festa de pijama em um celeiro. E elas estão lá, bem de boas, só que a Spencer acorda e ela percebe que a Allison sumiu. E ela começa a acordar das outras meninas e falar Ai, cadê a Allison? A Allison sumiu, morreu da situação. E a Allison fica desaparecida, e todo mundo supõe que ela morreu, sabe? Então, passa muito tempo e tal, e descobrem que acharam o corpo da Allison na casa da Allison, tipo um ano depois, assim. E lá no velório, todo mundo, todas essas meninas, as quatro, né, porque agora saiu a Allison, recebe uma mensagem escrito I'm back, bitches, and I know everything. Eu acho que é isso, não tenho certeza. Eu sei que tem essa fala na série, então vai ser alguma coisa assim. Ai, gente, peraí, deixa eu só pedir desculpa, então, peraí, que a luz tá escurecendo, a luz tá voltando. É porque hoje tem um monte de nuvem na rua, entendeu? Então, se eu for tapando o meu sol, tá bem complicado. E essa mensagem tava assinado, ai, de a Allison. Até todo mundo ficou tipo, ah, Allison, será que é a Allison? Só que, né, daí é uma loucura muito grande. E daí, na série, vai se passando muito tempo, elas continuam recebendo mensagens de ai e tal. E durante a série, o objetivo delas é descobrir quem é ai. Só que daí acontecem várias coisas horríveis, entendeu? Porque daí ai começa a ameaçar elas, começa a fazer coisas na vida delas. E daí, cada uma delas tem um segredo, e ei sabe desse segredo. E são segredos que só a Allison sabia, assim. Então é bem tenso. Mas é muito legal, é tipo, muito viciante. E a série já tá acabando, tá na sétima temporada. Todo mundo já sabe quem é ei, mas eu não vou falar, senão vai ser um spoiler, né? E, bom, é muito legal. Eu espero que quem não assiste, assista, porque vale muito a pena. Foi a série que me influenciou assistir outras séries. E é uma série que realmente vale muito a pena assistir. E, tipo, no início todo mundo acha que é meio menininha. Só que daí depois começa a ficar muito tenso e muito suspense. E, sério, é demais. Vou passar a intro agora pra vocês. E eu vou passar a intro das séries. Ou pelo menos um pedacinho de cada uma, né? Porque, tipo, de Game of Thrones eu não vou passar a intro inteira, que tem, sei lá, 5 minutos. Mas eu vou passar um pedacinho de cada intro. Das séries que tem intro, das que não tem, não tem como passar, né? Só pra vocês verem um pouquinho da série e tal. Só pra ter um gostinho de como é a série. Próxima série que eu vou falar pra vocês é uma série que eu já acabei, infelizmente. Que é, tipo, uma das séries favoritas da minha vida. Que é Gossip Girl. Eu já falei dela aqui no canal. A série fala sobre um grupo de jovens e adultos, né? Adolescentes que já não são tão adolescentes quando acaba a série. Porque eles se casam. Bom, tá. Começa quando eles vão na colegial, na escola. E é um grupo de adolescentes muito ricos, assim, do Upper East Side. Que eles têm, tipo, tudo e que imagina. Cada um tem, tipo, uma limusine daí. Ai, nossa, todo mundo é muito rico, tá? Qualquer coisa que eles deram, eles têm. E a série começa quando a Serena, que é uma dessas adolescentes, volta pro Upper East Side. Depois de 6 anos e ir embora. Ela tinha ido pro internato sem avisar ninguém. E ela tinha abandonado os amigos dela. Tipo, a Blair, que era muito amiga dela desde pequena. E não tinha nem dado tchau, não tinha nem avisado. E a Blair deixou ser amiga dela nesse tempo. Porque elas perderam totalmente contato. Nunca mais se falaram. E a Blair guardou muito a mágoa da Serena, sabe? Tipo, ela simplesmente foi embora. E quando a Serena volta, elas se encontram de novo. Fica aquele momento tenso, sabe? Só que daí tem muita coisa que acontece. Tipo, a Blair era namorada do Nate. Que é um gulinho do Upper East Side também. Só que o Nate gostava da Serena. E daí a Serena e o Nate ficaram juntos. Enquanto o Nate estava com a Blair. Daí tem o Chuck, que ele é muito loucão e tal. Ninguém gosta do Chuck no início. Daí depois todo mundo ama o Chuck. Quem assistiu a série vai entender porquê. Daí tem o Dan, que ele não era o Upper East Side. Que ele é tipo muito excluidão. Tem a Jenny, que é irmã do Dan. E daí também tem os pais deles na série. E isso é muito legal. Só essa parte da série. Só que em tudo isso tem a Gossip Girl. Que é a garota do blog em português. Mas a Gossip Girl, ela fala sobre a vida dessas pessoas em um blog. Tipo, é uma pessoa da escola deles. E ela publica tudo sobre eles. Qualquer coisa, qualquer fofoca que sai, ela vai lá e publica. E esse blog começou a ficar famoso. Porque todo mundo queria saber a vida dessas pessoas. Daí ela começou a postar um monte de coisa. As pessoas começaram a enviar coisas pra ela. Tipo, quando a Serena chegou lá. Mandaram uma foto dela no aeroporto, assim. E daí mandaram pra Gossip Girl. E a Gossip Girl postou, tipo, Olha só quem sai de volta, a Serena Vonderwood. Só que ninguém sabe quem é a Gossip Girl. Então a série inteira tá todo mundo tentando descobrir quem é. Tipo, ei. Tipo, Little Liars. E é muito legal. Vale super a pena assistir. Quem nunca assistiu, pode assistir. Tem seis temporadas. Eu acho que a série acabou, tipo, em 2003 ou 2012. Faz bastante tempo. E é maravilhosa. Eu indico muito. A próxima série que eu vou falar é uma série que tem muito a ver comigo. Porque vocês sabem que eu adoro fantasia e ficção. Que é Once Upon a Time. É muito legal também. A história se passa em Storybrooke. E lá moram todos os personagens dos contos de fadas. A Branca de Neve. O Príncipe Encantado. A Chapulho Vermelho. A Bela. Todo mundo. Só que eles foram transportados da Floresta Encantada pro mundo real. Por meio de uma maldição. Que foi a Rainha Mai que lançou. Porque ela queria, tipo, Se vingar da Branca de Neve. E eles não se lembram que eles são esses personagens. Eles não se lembram que eles moravam na Floresta Encantada. E a única salvação pra eles é a Emma. Que a Emma é filha da Branca de Neve e do Príncipe Encantado. Ela foi transportada antes dessa maldição ser lançada por eles. Ela foi transportada pro mundo real. Só que, tipo, ela também não se lembrava de nada. Ela tinha esquecido de tudo. E daí, coincidentemente, ela para nessa cidade. E lá ela reencontra o filho dela. De muito tempo atrás. Que, tipo, ela tinha abandonado. Que é o Henry. E esse filho dela, ele foi adotado pela Rainha Mai na vida real. Então, isso tá no conflito entre elas e tal. E esse filho dela, o Henry, ele tem um livro. Que é o livro das histórias da Floresta Encantada. Então, lá tem todas as memórias da vida deles. E a Emma e o Henry tem que ajudar todo mundo a se lembrar de que eles eram uma família. Então, isso tudo acontece na primeira temporada. Depois, em cada temporada, tem, tipo, um vilão muito louco. Que eles têm que combater e tal. Então, é muito legal essa série. Vale muito a pena assistir também. Próxima série é Teen Wolf. Que é uma série que eu gosto muito, muito mesmo também. E eu fiquei muito triste de saber que essa temporada vai ser a última. E a série é sobre o Scott McCall. E o pai do melhor amigo dele, o Stiles. Ele é da polícia. Ele é um policial. E o Stiles vai lá na casa do Scott em dia. E diz pra ele que acharam um corpo na floresta. E que ele quer muito ver esse corpo. Daí o Scott e a Anne vão até a floresta procurar esse corpo. Porque o corpo tava cortado na metade. E eles queriam tentar achar uma das partes do corpo. Pois é. Só que daí, quando eles estão lá. O pai do Stiles acha eles. E ele fala. Tu tem que ir pra casa. Não é pra te estar aqui. Só que ele só achou o Stiles. O Scott tava escondido atrás de uma árvore lá. E daí o Stiles vai embora. Né? Porque o pai dele leva ele pra casa. E o Scott fica lá. Só que daí. O Scott escuta um barulho. E daí ele vê que tem, tipo, um lobo gigante lá. E o lobo morde ele. Sai correndo. E daí ele fica com uma ferida gigante. Fica com uma mordida gigante. E daí nessa correria. O Scott esbarra numa das partes do corpo. E ele fica tão assustado que ele deixa a bombinha de asma dele cair. Só que ele vai embora e deixa a bombinha dele lá. Porque ele tava muito nervoso. Daí ele começa a perceber que ele tá, tipo, com os sentidos dele mais apurado e tal. Tipo, ele tá conseguindo escutar coisas de muito, muito longe. Que é como ele conhece a Alison. Que é a gureia que ele se apaixona, né? História. E ele e o Stiles vão até essa floresta pra tentar achar a bombinha de asma dele. Que ele não tava achando. Só que daí o Derek Hale acha essa bombinha de asma pra ele. E o Derek, ele é um personagem que, tipo... Ele morava na cidade há muito tempo. Só que ele foi embora. Porque a casa dele pegou fogo. E todo mundo que tava na casa morreu. Ou seja, ele ficou sozinho. E nisso tudo, o Scott descobre que ele virou um lobisomem. E que o Derek... Ele também era um lobisomem. E o Derek é de dele treinar. E eles têm que descobrir quem é o Alpha que mordeu o Scott. E eles fazem isso com a ajuda da Lydia. Que é uma banshee. Que, tipo, ela é prévia quando as pessoas vão morrer. E daí ela sempre dá uns gritos loucos e tal. Com a ajuda do Stiles também. Que é um amigo humano do Scott. Com a ajuda da Malia. Que ela é uma coiote. Que aparece, tipo, na terceira temporada. Da Kira. Que ela também aparece na terceira temporada. E com a ajuda da Alison. Só que a Alison... Ela é filha do caçador de lobisomens. Olha só. É maravilhoso. E ela e o Scott são namoradas. E o Scott é um lobisomem. Então dá muita enrolação. Mas aí... Isso é uma das coisas que vocês vão acompanhar na primeira temporada da história também. E é uma série muito, muito legal. Cada temporada a gente põe uma abertura diferente. E é muito maravilhoso. A próxima série que eu vou falar é a série da minha vida. Todo mundo sabe disso. Que é The Vampire Diaries. E eu amo muito essa série. Com todas as minhas forças. Sério, gente. Eu amo demais. E a série conta a história da Helena Gilbert. Que é a Nina Dobrev. Meu amorzinho. E ela é uma menina super normal e tal. Que perdeu os pais dela em um acidente de carro há pouco tempo. E ela foi salva desse acidente de carro. E ela conhece o Stephen Salvatore. Que é um menino que chegou na cidade. E eles se apaixonam e tal. Viram namorados durante a série. Só que daí... Ela descobre que o Stephen é um vampiro. E que é ele que salvou ela desse acidente de carro. E daí o irmão do Stephen. Que é o Damon Salvatore. Que é o Willis Summerholder. A pessoa mais linda do mundo. Continuando, né? Ele volta pra cidade. Só que ele é tipo o irmão do Mal no início da série. E ele tá lá só pra tentar achar a Catherine. Que é uma menina que eles eram apaixonados há muito tempo atrás. Quando eles foram transformados em vampiros. Na verdade foi ela que transformou eles em vampiros. De respeito de que a Catherine tava enterrada numa tumba. Em Mystic Falls. Que é a cidade onde a Helena mora. E o Stephen também. Só que daí... O Damon conhece a Helena. E daí eles também começam a se gostar muito. E daí fica esse triângulo amoroso. O Stephen, Damon e a Helena. Só que nisso tem todos os amigos deles. Que é a Caroline. A Bonnie que é uma bruxa. A Caroline que é vampira também. Depois ela vira vampira, né? Spoiler talvez. E daí tem o Tyler que ele é lobisomem. E daí tem um monte de coisa louca. E cada temporada tem um vilão também. Que eles tem que combater e tal. E é muito demais. Sério. Eu amo muito essa série mesmo. É tipo a melhor coisa do mundo. Eu amo demais. E na segunda temporada aparecem os originais. Que são os primeiros vampiros que apareceram. Que é o Klaus, a Rebecca e o Elijah. O Cole e o Finn. E a série na série lá pela quinta temporada. E daí criaram uma série só deles. Que é The Originals. Que quem assiste The Vampire Diaries tem que assistir The Originals também. É sério. Eu sei que tem muita gente que assiste The Vampire Diaries. E não assiste The Originals. E eu não entendo porquê. Porque é maravilhoso. Então assistam. Que conta a história desses cinco vampiros. E da Hailey. Que ela era uma amiga do Tyler em The Vampire Diaries. Só que daí ela é engravida do Klaus. Só que ela não gosta do Klaus. Ela gosta do Elijah. Que é o irmão do Klaus. E o Elijah também gosta dela. E daí tem um outro triângulo amoroso. E é muito legal. Na verdade não é bem triângulo amoroso. Porque o Klaus gosta da Camille. Então tipo. É muito demais. É que tem essa nova audience. E daí o Klaus tem o Marcel. Que é amigo dele. E que tipo. O Klaus transformou o Marcel em um vampiro. Quando ele era menor. Só que daí agora o Marcel tá tipo. Revoltado contra o Klaus. E daí. Tá tendo uma conspiração contra ele. Então é muito legal. E vale muito a pena também. Quem assiste The Vampire Diaries. Tem que assistir The Originals. Que é demais. A próxima série que eu vou falar. É uma série que eu adoro muito também. Eu sei que tem bastante gente que gosta. Que é Arrow. A história é sobre o Oliver Queen. Que ele é um milionário. Da cidade de Starland City. E ele passou cinco anos numa ilha. Porque ele e o pai dele. Foram fazer uma viagem de barco. E o barco naufragou. E daí o pai dele falou pra ele. Ai olha só se tu sobreviver. Eu quero que tu cuide da cidade pra gente. Eu dei uma lista. Com todos os nomes dos políticos e tal. E pessoas que tipo. Falharam com essa cidade. E eu quero que tu dê um jeito neles. Que tu faça eles pagarem o preço. Pelo que eles fizeram. Daí o pai dele se matou. Pro Oliver poder viver. Porque não tinha. Suprimento suficiente pra todo mundo. E o Oliver acabou parando numa ilha. Ele passou por muitos desafios lá. Que a gente consegue ver ao longo da série. Só que depois de cinco anos. Ele foi resgatado. Quando ele voltou pra cidade. A mãe dele tava casada de novo. A irmã dele já era tipo adulta. A tia. A ex-namorada dele. Tava muito brava com ele. Porque no barco com ele. Tava a irmã da ex-namorada dele. Que na verdade naquela época era namorada dele. E ele tava traindo a Laurel. Que era essa ex-namorada dele. Com a irmã dela. Entendeu? Tipo ele era namorado da Laurel. E ele traiu a Laurel com a irmã dela. E levou a Sarah. Que é a irmã dela pro barco com ele. E lá a Sarah morreu. Só que vocês vão descobrir umas coisas sobre a Sarah. Ao longo da série também. Que é a Black Canary. E daí quando ele volta pra essa cidade. Ele se veste como um arqueiro. E ele sempre vai atrás das pessoas. Da lista do pai dele. Falando que se eles não reverterem os crimes deles. Ele vai matar elas. Daí quem não revertir os crimes. Ele matava. E ninguém sabia que era ele. Tem que fazer isso. Só sabiam que era tipo um herói. Que tava tipo ajudando a cidade. Só que daí queriam prender ele. Porque ele matava as pessoas. Então durante a série. Fala muito sobre isso. Tem todo esse negócio de amor também e tal. Tem a Felicity. Que sério. É a melhor pessoa do mundo. E gente. É muito maravilhosa essa série. Tipo. Vida. E a próxima série que eu vou falar. É The Flash. Que é uma série que era tipo um spin-off de Arrow. No início. Só que tipo. Os personagens de Arrow não apareciam. Só que era um amigo deles. Que aparece em Arrow. Assim. Daí era uma história sobre ele. Entendeu? Esses mesmos criadores de Arrow. Que é o Barry Allen. O Barry Allen. A mãe dele foi assassinada pelo pai dele. Quando era pequeno. Só que ele acreditava muito no pai dele. Que não foi o pai dele que tinha feito isso. E o pai dele foi preso injustamente. E enquanto isso. Ele começou a morar com o Joe. E com a Iris. O Joe trabalha na polícia. E eles eram tipo. Grandes amigos da família do Barry. E o Barry passou a vida toda dele. Pesquisando sobre o caso da mãe dele. Porque ele queria provar que o pai dele era inocente. Só que um dia. Ele foi acertado por um raio. E isso mostra em Arrow. Quando ele é acertado por um raio. Ele fica tipo em coma. Por sei lá. Seis meses. Em um laboratório de Central City. Que é onde ele mora. Pega ele. Lá da coma. Quando ele acorda. Pra analisarem ele. Pra ver como ele sobreviveu ao raio. E eles descobrem que ele virou o Flash. Que é um cara que ele corre muito, muito, muito rápido. E eles tem que cuidar dessa habilidade do Barry. Pra tornar ela eficiente. Pra ele ajudar a salvar as pessoas na cidade. Dos vilões e tal. As pessoas massas. Né? E a série é muito legal. E o Barry. Ele é apaixonado pela Iris. Só que a Iris não gosta dele. Daí a Iris começa a namorar com a casa da polícia. Então tem todo esse negócio de relacionamento também na série. E é muito legal. Bem parecida com a Arrow. Eu gosto mais de Arrow. Tem gente que gosta mais de Flash. Mas eu amo muito as duas. E eu recomendo muito. Próxima série. Shadow Hunters. Shadow Hunters é uma das minhas séries favoritas. Ela é inspirada na Anos Instrumentos Mortais. A série de livros da Cassandra Clare. Que eu falei no meu último vídeo aqui do canal. E eu quero muito ler os livros até. Eu já gostava muito do filme. Que é Os Instrumentos Mortais, né? E agora que lançou a série. Sério. Eu comecei a acompanhar desde o primeiro episódio. Quando lançou na Netflix. Que chega, tipo... Sai o episódio de noite. E no outro dia chega na Netflix. Porque a Shadow Hunters é uma série oficial da Netflix. Assim. Então é... Muito bom. E a série fala sobre a Clary. Que no aniversário de 18 anos. Ela vai pra uma balada. Com o amigo dela. Simon. E ela vê um cara. Que é o Jace. Super diferentão. Assim. E ela segue ele na balada. E ela vê ele. E a Izzy e o Alex. São irmãos. Amigos dele. Matarem um cara lá. Tipo... Muito... Violentamente. Assim. Só que foi uma coisa muito sobrenatural. Porque o cara virou tipo um demônio. E ela ficou muito em choque. E o Jace percebeu que ela viu o que aconteceu. E só quem é Shadow Hunter. Que é um caçador de sombras. Consegue ver o que aconteceu. Então ele explicou pra ela o que que tava acontecendo. Que ele era um caçador de sombras. E que por ela ter visto. Ela era também. E daí ela ficou muito louca. Assim. Ela não sabia o que que tava acontecendo. E ela voltou pra casa. E quando ela chegou em casa. Ela percebeu que a mãe dela tinha sido raptada. Porque tava tudo uma bagunça. Assim. Tava tudo muito louco. Assim. E ela descobriu que quem raptou a mãe dela. Foi o Valentim. Que é um cara. Que ele é muito do mal na série. E tem uma coisa relacionada com a Clary. Esse homem. Que eu não posso falar o que é. Se não vai ser spoiler. E ela decide que vai participar do Shadow Hunters. Com o Jace. Com a Izzy. E com o Alex. Porque ela quer ajudar as pessoas que tão correndo perigo. E salvar a mãe dela também. E a mãe dela era uma Shadow Hunter. Daí que ela é doido esse negócio de Shadow Hunter. Só que a mãe dela nunca tinha contado pra ela o que tava acontecendo. E o único jeito de deter o Valentim. É conseguir o Cálice de Fogo. O Cálice de Fogo era um objeto que tava com a mãe dela. Então ela tem que achar esse cálice. Pra eles conseguirem deter o Valentim. E essa série é muito legal. Dizem que é bem diferente dos livros. Só que eu amo a série. Então provavelmente vou amar os livros. E bom. Eu indico muito essa série pra todo mundo. Ela é muito demais. E sério. Todo mundo tem que assistir. Só tem uma temporada até agora. Porque começou em janeiro desse ano. E em janeiro do ano que vem. Essa é a próxima. Eu tô muito empolgada. Quero muito assistir. A próxima série que eu vou falar é The 100. Eu não sou tão fã dessa série como sou das outras. Mas ela é bem legal. E essa série passa 97 anos depois de uma guerra nuclear. E os únicos sobreviventes dessa guerra moram numa arca no meio do espaço. E eles não sabem mais se a terra tá apta pra morar. Só que lá nessa arca tá faltando muito oxigênio pra todo mundo. E sempre que alguém comete um crime. Se é a pessoa maior de 18 anos ela jogará pra fora da arca. Ou seja, ela fica no espaço e morre, né. E pessoas de menos de 18 anos que cometem crimes ficam lá, tipo, presas e tal. E eles decidem pegar essas pessoas de menos de 18 anos ou 18 anos e tal. E mandar pra terra pra fazer uma experiência se elas vão sobreviver ou não. Então cada um tem, tipo, um localizador pra ver se eles são vivos ou não dentro deles. Então sempre que quem morre eles recebem a notificação na terra. Só que eles perceberam que essas pessoas na terra estavam conseguindo sobreviver a maioria. E eles estavam, tipo, muito tranquilos e tal. Só que daí acontecem várias coisas que as pessoas que estão na terra estão muito rebeldes, assim, sabe. E os principais adolescentes que foram pra terra eram a Clark, o Bellamy, a Octavia. E o Bellamy, ele é muito loucão, assim. Ele não queria que soubessem que eles estavam vivos. Porque ele queria que todo mundo vivesse, tipo, sozinho na terra. Eles não queriam que o resto das pessoas que estavam na arca descessem. E ele começou a ajudar as pessoas a soltar esse localizador, esse... Ai, vocês não entendem o que eu quis dizer, né. E daí todo mundo lá na arca recebia a notificação que eles tinham morrido. Porque eles estavam sem esse negócio. Só que na verdade eles estavam vivos. E é claro que o Finn, que o Finn era, tipo, o namorado da Clark lá pelo meio da série, assim. E nem que eles querem, tipo, parar com isso. Porque eles querem que o resto das pessoas desçam pra salvarem eles. Porque se eles ficassem lá, eles iam acabar morrendo porque eles não têm suprimento. Lá tem, tipo, os selvagens também que querem matar todo mundo porque eles estão no território deles. Então, acontece toda essa coisa. Eles ficam tentando mandar uma mensagem pro pessoal da Terra. Avisando que eles estão vivos, que não é todo mundo que morreu. E quem assiste a série vai conseguir acompanhar tudo isso ao longo da série. E é muito legal, eu indico bastante pra vocês também. A próxima série que eu vou falar eu comecei a ver há menos tempo. Só que eu tô muito viciada, que é Game of Thrones. Sério, gente. É muito maravilhoso. Eu sou tão viciada que eu até tenho uma capinha da Khaleesi. Ela é uma das personagens. Ai, sério. Olha isso que coisa linda, gente. É da Gullcase. Olha. Tem uma do Jon Snow também, que tá escrito Sei de Nada. E ele com o lobo dele, o fantasma, né? O Ghost. Quem assiste a série vai entender, né? Você não sabe nada, Jon Snow. E a série fala sobre os sete reinos de Westeros, que é tipo uma ilha na série, né? E como eles competem e tal, pra conseguir o Trono de Ferro. Que é quem lidera todos os reinos e tal. Daí no início da série, quem tá no Trono de Ferro é a família Baratheon e os Lannisters. Daí tem os Starks, que eu amo os Starks em toda a minha alma, gente. Eu amo eles. Também tem a Khaleesi, né? A Daenerys Targaryen, que ela é uma Targaryen. E no início da série ela é conhecida como Khaleesi, porque ela casa com Khal Drogo. E tal. Mas vocês não vão entender agora, porque eu tô falando só quem assiste a série vai entender. Porque eu não sei nem como explicar. Mas é muito legal. É difícil de explicar sobre o que é a série. Porque é tipo, é muita guerra, assim. É muita competição. Todo mundo na série morre, tá? Então não se apeguem a ninguém. É tipo, bem sério isso. Todo mundo morre. É muito triste. Mas é muito, muito, muito legal essa série mesmo. É muito, muito legal essa série mesmo. A primeira série que eu vou falar é Rain. E eu acho que quem assiste Game of Thrones provavelmente vai gostar dessa série também. Ela é menos conhecida que Game of Thrones, né? Mas é muito, muito legal. Sério. Eu comecei a ver, tipo, sei lá, em maio. E daí eu acabei assistindo Netflix. E eu tô com muita saudade mesmo. E ela fala sobre a Mary, que é a rainha da Escócia. E ela faz, tipo, uma aliança com o Francis, que é o príncipe que vai virar rei da França. E eles vão se casar e tal. Só que eles ainda não se amam, assim. Ele gosta de outra guria. Mas eles acabam se apaixonando. E daí a série conta, tipo, todas sobre essas alianças e tal. Que os parentes fazem uns com os outros. E daí tem muita guerra também. E daí tem muito, muito amor. Assim, tem triângulos amorosos. Que é o... Esqueci o nome do guri. Ai. Daí tem triângulos amorosos com o Francis, com a Mary. Com o irmão do Francis, que eu esqueci o nome. Desculpa pra quem assiste a série. Eu amo ele, mas eu esqueci o nome dele, tá? Sorry. E é muito, muito, muito legal. E o pai do Francis é o Valentim de Shadowhunters. Pois é. Eu, tipo, quando eu li, fiquei tipo, Ah, meu Deus, Valentim. Mas é muito legal. Muito legal mesmo essa série. A próxima é... Resolveu a primeira temporada até agora. Eu sei que tem a segunda na Netflix, mas chegou, tipo, agora pouco. Então eu tenho que assistir urgentemente. Só que eu tô vendo aqui da The Once Upon a Time. E a quarta de Arrow. E eu comecei a Grey's Anatomy. Então tá meio complicado, tá? Mas a série How to get away with murder, com textória da Anna Liskirin. Que é uma advogada que dá aula numa escola de direito, né? Uma faculdade de direito. E ela escolhe alguns dos alunos dela pra ajudarem ela a resolver os casos dela. Só que esses alunos, eles cometem um crime. Ninguém sabe qual que é o crime no início da série. A gente vai descobrindo ao longo da série. Só que é muito legal. Tem muito suspense. E daí eles ajudam. Enquanto eu sei que esconder esse crime, eles ajudam a Anna Liskirin nos casos dela. Eu quero muito estudar direito quando eu crescer. Então eu amei. Você me deu mais vontade ainda de estudar direito. É muito, muito legal. E a próxima série também é sobre direito. E eu achei melhor ainda que é How to get away with murder. Que é Sultz. Que tem a melhor abertura do mundo. Eu amo abertura de Sultz. E, bom. Sultz com a história do Mike Ross. E o Mike, ele é uma pessoa muito inteligente. Só que ele foi expulso da faculdade de direito. Porque ele fazia prova pras outras pessoas. Botava o nome delas. E ele era pago por isso. Então ele meio que, tipo, vendia provas, entendeu? Só que ele fez isso pra filha do diretor da faculdade de Harvard. E daí ele foi expulso da faculdade. Pois é. E daí um dia ele tá fazendo um trabalho pro amigo dele. Que precisava muito da ajuda dele pra entregar um pacote, tipo, com maconha. Pra umas pessoas num hotel lá. Só que as pessoas que o Mike tinha a entregar maconha eram suspeitas de ser policiais. Só que o Mike não sabia disso. E quando o Trevor, o amigo do Mike, descobriu, ele não teve como avisar o Mike. Então o Mike foi lá, sabe que o Mike era muito inteligente. Daí quando ele foi entregar pra pessoa, ele perguntou que hora era. Daí quando o cara foi ver o horário, o Mike viu que tinha uma arma no bolso dele. Porque ele suspeitava que ele era um policial. E ele fez isso pra confirmar. Daí o Mike falou, tipo, ah, tá bom, obrigada. Daí ele saiu pela porta dos fundos. E ele começou a correr, a fugir. Deu policial, pensou assim, ah, será que ele sabe que eu era o policial? E que daí ele era o cara da maconha, não sei o que. Daí ele se tocou que o Mike era o cara que tava com a maconha. E ele começou a correr atrás do Mike. E o Mike entrou na primeira sala que ele viu. E essa sala era a sala do advogado Harvey Spector. Que é a melhor pessoa do mundo, sério. E ele tava contratando pessoas pra trabalhar com ele na empresa dele. Só que ele se aceitava alunos de Harvard. E o Mike não tinha estudado em Harvard, ele não tinha diploma de nada. Ele não tinha feito nada, né? Ele só tinha feito a escola. E daí o Mike entrou correndo assim. Daí a dona, que é a secretária do Harvey, que também é a melhor pessoa do mundo. Sério, eu amo a dona. Ela tava, tipo, chamando o nome de um cara. E daí o Mike só chegou assim, só eu. Só que não era ele, né? E o Harvey tinha pedido pra dona fazer sinais. Se ela gostava da pessoa ou não. E daí a dona perguntou pro Mike. Ai, por que que eu te deixaria entrar na entrevista se tu tá 5 minutos atrasado? E daí o Mike falou que eles estavam fugindo dos policiais. E que eles só queriam ir pra qualquer lugar possível. Só que a dona gostou da resposta dele. E ela fez um sinal pro Harvey que era pra deixar o Mike entrar. E daí quando o Mike entrou na entrevista, a maleta de maconha dele abriu na sala do Harvey. E o Harvey ficou, tipo, Eita, aquele que tá acontecendo no Rio de Jesuszinho. Daí o Mike ficou, tipo, Opa, isso não era o que tá acontecendo. Só que o Mike não foi lá com o Rio de Janeiro de conseguir o trabalho. Mas ele acabou conversando com o Harvey. E daí o Harvey perguntou porque ele deveria contratar o Mike. Sendo que ele nem tinha estudado em Harvard. E a empresa dele só aceitava pessoas de Harvard. Daí o Harvey perguntou pro Mike. Por que que eu deveria te contratar se tu nunca estudou em uma faculdade de direito? Se tu tava traficando maconhas? Se tu tava fazendo todas as coisas erradas aí? Daí o Mike disse pra ele. Ah, porque eu sou muito inteligente. Daí o Harvey começa a rir, tipo, Ah, tá, aham. Daí o Mike falou. E perguntou qualquer coisa pra mim sobre direito. Daí o Harvey pegou um livro, tipo, Gigante de direito na internet. E ele leu uma frase do livro. E o Mike completou toda a frase dele. Tipo, o Harvey simplesmente abriu o livro de, sei lá, duas mil páginas. E leu uma frase. E o Mike completou a frase dele. Tipo, ele sabia o livro inteiro de cor. E o Harvey perguntou. Ah, como é que tu sabe isso? E daí o Mike disse. Ah, eu gosto de ler. Tipo. Ah! E daí o Harvey contrata o Mike. E ele tem que passar essa série toda. Cobrando esses segredos do Mike. Dele nunca ter estudado em Harvard. E o Mike se apaixona pela Rachel. Que é, tipo, o maior casãozinho da série. E daí tem o Harvey e a dona, que eu amo muitos também. E daí tem todo mundo que eu amo. E o ator que faz o Mike é o Patrick. E o Patrick tá noivo da Troian. Que é a Spencer, tipo, Little Liars. Então a Spencer e o Mike, na vida real, são noivos. Isso é muito fofo. E a última série que eu vou falar nesse vídeo é Grey's Anatomy. Um minuto de silêncio pra Grey's Anatomy. Porque, gente... Assistam. É sério. Vocês não estão entendendo. É muito bom. Eu tô só na terceira temporada ainda, tipo... Tá, quando esse vídeo for ao ar, eu já vou estar no quarto, tá com certeza. Treze temporadas. Tipo, eu tô falando agora, eu vou parecer meio sem graça. Mas é demais. É a história da Meredith Grey, né? Grey's Anatomy. E ela começa a trabalhar num hospital e tal. Com uma interna. E conta sobre as relações da vida dela, sabe? Os amigos dela. Que é a Izzy. Que eu amo a Izzy. O George O'Malley. A Christina Young. Daí tem o Derek. Que o Derek é o amor da minha vida. Daí tem o Mark. Que tem a Edison. E daí tem a Bailey. E daí tem todo mundo que eu amo demais. Sério, gente. É a melhor série do mundo. Assim, uma das. Uma das, tá? Eu não vou falar porque a TVD tá na minha alma pra sempre, entendeu? Mas é muito, muito, muito bom. Ai, a Sister Grace. É uma série, tipo, que nem isso. Só que de medicina, não de direito, entendeu? Daí tem todas as cirurgias e tal. E é muito demais. E sério, eu só vou falar assim, ó. Se vocês não shipam Derek e Meredith, não falem comigo, tá? Porque Murder é o melhor casal. E quem não shipa, eu corto laços. É isso aí. E Izzy e Alex também. Izzy e Alex é, tipo... E bom, é isso aí. Seis and Grace, por favor. Eu amo Grace. Eu amo Grace. Eu amo Grace. Eu amo Grace. Ah! E agora eu vou falar só duas séries que eu quero muito assistir. que é Scream, que a minha mãe assiste. Eu já vi, tipo, ela assistindo. E me dá muita vontade de assistir Scream. E Stranger Things, que eu ainda não tive tempo pra parar pra assistir, porque eu tô vendo Grace. Mas tô falando que é muito bom. Então comentem aqui embaixo se vocês já viram alguma dessas duas séries. E me falem se é boa. Indiquem outras séries pra mim também. Eu queria ver Scream Queens, que eu comecei a ver, mas eu acabei parando. Grim, mas também já assisti uns episódios. Mas enfim, comentem aqui embaixo as séries que vocês gostariam que eu assistisse. As séries em comum que a gente tem e as séries que vocês assistem que eu não assisto. Comentem aí, falem muito sobre séries comigo, que eu amo responder os comentários de vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, quem ainda não se inscreveu, por favorzinho. Deixem um like nesse vídeo se vocês gostaram, se vocês assistem alguma das séries que eu falei. Espero que vocês gostem da semana com a Dace, porque eu tô preparando com muito carinho pra vocês. E eu tô adorando fazer, então eu espero que vocês gostem também. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Dá-se pra ser bom no Instagram, dá-se pra ser bom no Instagram e dá-se pra ser bom no Twitter também. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Um beijão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho